Bom dia, gente! Nesta manhã do dia 21 de abril de 2024, domingo, direto aqui, ó, do açude castanhão. Ele que nas últimas 24 horas aumentou 19 centímetros. É muita água, viu, no gigante açude castanhão. Tá lindo. Aqui o cenário mudou muito. Muito, muito mesmo. Deixa eu afastar aqui para vocês terem noção. Sempre eu posto vídeo desse local aqui. Olha aqui como é que tá. Tudo cheio de água. Tá lindo. Que venha mais chuvas para poder o castanhão ganhar umas boas recargas nesse ano de 2024. Tá lindo. Tá lindo. Tá lindo. Tá lindo.